O que é o perdedor e o vencedor? O que é o perdedor e o vencedor? Tirar a frustração do perdedor. Legal. Tem que ser muito perigoso, cara. É isso que eu queria que você comentasse. E o que essa autoridade em psicanálise criticou? Ele disse o quê? Ele falava exatamente isso, que é um perigo você tirar a frustração, porque a frustração também faz com que você tenha mobilização e enfrente seus problemas. E por quê? Porque as frustrações durante a vida vão aumentando. Se você não consegue resistir à frustração de ter perdido um jogo de futebol quando você tinha oito anos de idade, quem dirá você tomar um não no emprego quando você tem 25? Ou você não passar na faculdade de primeira quando você tem 18? Ou você não ser aceito numa faculdade que você queria, mas ser aceito em outra? Então ele alega que quando você tem a frustração, ela também é importante à medida que é uma experiência que você vivenciará na sua vida, independente daquilo que aconteça. Você não tem uma vida sem frustração. Isso não existe. Isso é artificial. No mínimo você tem que pelo menos tomar o toco de uma menina uma vez. Exatamente. Para você saber lidar com isso, que é a grande diferença entre desistir e recuar. Desistir é, ah, nem vou competir, eu vou abrir mão porque assim eu fico seguro. Recuar não, eu vou dar dois passos para trás, mas para pegar impulso porque eu vou pegar impulso e vou me jogar para frente. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão em relação ao comportamento, do risco, principalmente de você poupar as outras pessoas de frustrações. Nesse caso a gente tem isso, então eu queria que você contasse. Mas é legal ele falar porque tem pessoas que têm filhos. Exatamente. E essa super proteção está muito ligado também a criar um círculo que não tenha frustrações. Sim. Coisas, por exemplo, como você vê, eu vejo de mães em relação de alguns pacientes que eu tenho que são obesos. Eu tenho muita dificuldade às vezes com a mãe. Ah, mas tadinho, ele quer. Cara, isso é um problema. Ah, mas tadinho, ele estava triste. E a pessoa é um pouco manipuladora. Sim. E o cara vai manipular a mãe dele, vai manipular o pai. Eu tinha um colega obeso, casado, sabe o que ele fazia? Corria para a mãe. Para comer. Ele sabe que funciona. A mãe estava esperando ele com o bolo lá, tadinho do filho. Entendeu? Então tem esse exemplo. Mas eu acho que começa daí. E eu acho isso, eu dou razão para o Jordan. Eu acho que você precisa ter competição, você precisa ter cooperação, mas você precisa ter competição. Porque se você coloca numa situação onde não tem perdedor, não tem ganhador, por que eu vou me esforçar? É, exato. Ó, duas coisas importantíssimas. Tem um neurocientista francês chamado Michael Desmourguet. Ele publicou um livro muito impactante chamado, foi traduzido para o Brasil recentemente, intitulado, A Fábrica de Cretinos Digitais. Caramba, velho. Conhecemos. Conhecemos alguns. Não, mas ele fala que pela primeira vez na história, as crianças de hoje vão ter um QI menor que os pais, cara. Ah, então foi o Desmourguet que falou isso? Pela primeira vez na história. Vai baixar o QI? Vai. A primeira vez na história, a geração passada vai ser mais burra do que a QI existe. Meu Deus. E por quê? Por causa das redes sociais. As redes sociais. Ninguém mais lê um livro, você só lê um... Não escreve, cara. Você não... Eu fico imaginando como é que é a letra dessa molecada, cara. É, e aí você vê, aí bota um texto maior, já ninguém lê, aí ninguém quer postar mais texto grande porque ninguém curte, aí virou um negócio muito superficial. Não, fora as abreviações das palavras, né, cara. Tem texto que eu vou ler ali e eu... Caramba, cara. Tem abreviações que fica assim, o cara escreve um texto de duas páginas em três parágrafos. É, e aí tem uma outra questão, respondendo essa pergunta do Muzi, olha que bacana. Tem um conceito chamado inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que é realizado para fazer uma vacina. Você inativa o vírus, injeta o vírus em você, fragmentado, seu sistema imunológico cria um anticorpo, uma resistência a exposições daquele vírus no futuro. Os neurocientistas hoje têm demonstrado que você consegue vacinar o seu filho contra o estresse. Só que não é uma vacina que você toma. Você submete o seu filho a pequenos estressores. Quando você faz isso, quando você vai estudar isso, você percebe que ao pegar um organismo não muito velho, então uma criança barra uma adolescente e submeter ele a pequenos estressores, na idade adulta, o eixo HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal, que é o eixo de resposta ao estresse, você precisa dar um estímulo muito maior para ele responder. É como se o menino ficasse casca grossa? Isso. É a casca grossa fisiológica. Ele se vacinou contra o estresse, eles deram pequenas doses de estresse quando pequeno e depois ele fica mais casca grossa. Só que em compensação, quando ele não tem essa dose, ele vira um mimizento. Isso. Aí qualquer coisa ativa muito o cortisol. Aí é o famoso Nutella. Aí o que é expor ao estresse a criança? Cara, se o seu filho está, você e o seu filho no shopping e ele quer pedir um suco, e ele fala assim, papai, chama o garçom, eu quero um suco. Fala, chama você. Chama você, filho. Chama você, filho. Chama o garçom ali. Fala, moço, eu gostaria de um suco. Não, mas eu tenho vergonha e não. Chama ele. Que legal. Não, mas eu tenho vergonha e não. Você precisa chamar ele. Se você ficar sempre... Resolvendo tudo pra ele. Aí a professora dá uma nota meio ruim, um seis, já liga lá e xinga a escola inteira porque eu pago isso. Como é que o meu filho chegou em casa chorando? Velho, como assim, velho? Estuda um pouquinho mais, filho. Você tirou seis, agora tem que botar um pouquinho mais de esforço. Então, se você tira isso, cara, como é que você tira isso da criança? Como é que você vai modular o comportamento de uma criança pra ela conseguir... A criança e o adolescente precisam... As pessoas às vezes me perguntam, hoje a gente tem mais depressão. Eu falo assim, na minha opinião, pelo que eu vejo da sociedade, o futuro vai ser um pouquinho complicado quando essa geração de hoje alcançar a idade adulta. Porque a gente vê um fenômeno generalizado de pessoas que você não pode... De uma certa forma, os professores hoje não podem dar uma apertada, os educadores não podem dar uma apertada, porque tudo não pode, tudo não pode, tudo é assim, tudo é assado. Você não pode falar, por exemplo, que se você acumular muita gordura visceral, você pode ficar doente, porque você está falando que você está julgando a pessoa pelo padrão do corpo dela. Não, a gente está falando que obesidade é uma doença. Então, esse contexto de fragilização vai gerar um problema, já está gerando na realidade. E, de certa forma, as crianças que no meio disso conseguirem ir acendendo e criando casca, provavelmente no futuro serão aqueles que vão ter uma saúde mental melhor, vão conseguir aguentar um não no trabalho. Serão líderes. E, de certa forma, os professores são os professores que vão ter uma doença. E, de certa forma, os professores são os professores que vão ter uma doença. E, de certa forma, os professores são os professores que vão ter uma doença. E, de certa forma, os professores são os professores que vão ter uma doença.